Vamos lá pessoal, hoje eu quero mostrar para vocês aqui a desgraça que chama controlador de carga azulzinho Essa bomba, assassino de baterias, mero regulador de tensão de péssima qualidade Como vocês sabem, eu já expliquei no canal que reguladores PWM, tanto do melhor, temos aqui praticamente um dos melhores Repever, quanto o pior, a desgraça do azulzinho, são meros reguladores de tensão Por exemplo, aqui a gente está com um string, duas placas de 150 em série, dando aí mais ou menos 40, 41 volts na entrada E ele está regulando aqui para um banco de bateria de 28 volts, ou seja, ele vai pegar 41 volts na entrada E vai regular a tensão para 28.8, tensão máxima de recarga desse banco de baterias O que é que o PWM faz? Se entrar 8 amperes aqui na entrada, as placas em série dá aí 41, 42 volts vezes 8 amperes Ele só vai liberar os 8 amperes, a mesma corrente que entra das placas é a mesma que sai máxima É daí para baixo, ou seja, ele vai pegar 41 volts, vai regular para 28, vai ficar, você vai perder essa diferença de tensão de 41 para 28 E os mesmos 8 amperes que entra aqui na entrada é o máximo que vai sair na saída O resto você perdeu, desperdiçou Se fosse um MPPT, o que era que ele ia fazer? Ele ia pegar essa diferença de tensão, você só vai usar 28 volts, mas você tem 41 Então ele ia transformar essa tensão excedente em corrente Às vezes a placa só ia mandar 8 amperes, mas com a tensão maior ele ia converter aqui para 12, 13, 14 amperes Ia pegar aquele excesso de tensão que não ia utilizar e converter em corrente No PWM não faz isso Aí disseram, ah, mas o azulzinho, se for um de marca, faz Não faz, teste prático aqui, não faz E ainda esse azulzinho é uma desgraça pior ainda Porque ele tem outro problema aqui que você vê na prática Primeira configuração dele é bem ruim, limitada E as informações também aqui Veja, agora ele atingiu a tensão máxima da placa, que era 28,8 volts E ele, quando chegou na tensão máxima, ele cortou Ele para de enviar corrente, a setinha para Aí quando ele faz isso, a tensão da bateria começa a cair Aí eu programei que quando ele chegasse em 13 volts por bateria Ele reconectasse, ele envia novamente Aí ele fica nesse ciclo Chega em 28, ele corta a tensão, vocês vão ver, fica caindo aqui Aí volta a enviar Depois, chegou em 28,8 volts, corta de novo Aí quando a tensão baixa para 13 volts por bateria Que dá 26 aqui na programação Ele começa a enviar novamente Veja Fica observando aí A tensão caiu Passou, baixa de 13 volts Ele começa a enviar Chega em 28,8 Ele para Ele fica num carregamento irregular Se você tiver saindo uma carga, um consumo Aí ele ia ficar enviando Porque o consumo não ia deixar chegar nos 14,4 Porém, sem carga O carregamento da bateria fica todo irregular Ele fica dando pico Chega nos 28, corta a tensão da bateria Vou deixar assim que dá para ver Cai Quando chega nos 13 volts Ele reconecta e fica enviando Ele não mantém durante um tempo Ele nos 14,4 volts Chegou Ele já corta Baixou a tensão para 13 por bateria Por que para 13? Porque esse modelo aqui Eu só consegui configurar a tensão máxima aqui De recarga Do 28,8 Da 14,4 E a tensão de corte Que seria quando ela volta a carregar Eu não consigo botar mais do que 26 Só vai 26 Ou seja, 13 por bateria Eu consigo reduzir Vamos ver aqui quanto é que eu reduzo O limite mínimo aí Eu consigo botar Vamos ver aqui Vamos ver, chegar no mínimo Que ele aceita 22, 11 Eu posso botar para descarregar até 11 Para poder ela voltar A mandar corrente Aí você termina de matar Imagina que você vai precisar chegar Até 11 volts por bateria Para poder ele conseguir chegar Na tensão de recarga novamente Ou seja Uma bomba Vejam pessoal Agora para comprovar na prática O que eu falei Nós vamos olhar aqui Tensão da placa Está entrando aí 42 volts Nos painéis fotovoltaicos Aqui eu estou medindo a corrente De descida da bateria E a gente vai mostrar aqui Placa Solar 2.3 amperes Indo para o banco de baterias Nunca Mais do que entra Sempre O que ele puxa das placas Das placas É o que ele manda Para O banco de baterias No máximo Sempre um pouquinho Menos 41 volts É o que entra Está carregando E mandando Puxando das placas 2 amperes 2 amperes Enviando 2.1 Quando puxa 2.3 Ele aumenta um pouquinho Aqui Cai nas placas Cai na bateria Nunca ele vai pegar 1 volt a mais Dessa placa E converter em corrente Se a placa No máximo A placa Saiu 8 amperes No máximo Aqui vai sair 8 amperes Estou falando No máximo Sempre um pouquinho A menos Por causa do Consumo Até do próprio Aparelho Ou seja Sempre o PWM Vai ser Perda de potência Você sempre Não vai utilizar A potência máxima De suas placas Esse é um exemplo Prático A gente colocou O azulzinho Que é uma bomba Que além Dessa perda Natural Do PWM Que é um mero Regulador de tensão Ele está regulando De 41 volts Das placas Para 28 Pegando a mesma Corrente de entrada Mandando para a saída Sem ganho Algum O azulzinho Faz a mesma coisa Só que piorado Como o software De ele é muito ruim Ele não vai manter Enviando corrente Nesse estágio De 14.4 Estágio de recarga É esse aqui Não Já tem um software Melhor Ele vai manter A bateria Em 14.4 volts Ou seja Nos 28.8 volts Enviando a corrente Necessária Depois de um tempo Ela vai entrar Em flutuação O que não ocorre Com o azulzinho Chegou naquela tensão Ele corta A tensão vai baixando Chegou na tensão mínima Ele sobe Fica nesse ciclo Nesse ciclo E arrebenta Sua bateria Aqui não Aqui ele Tendo tensão Nas placas Ele consegue manter No estágio De recarga Também desde que O seu consumo Não seja maior Do que A disponibilidade dele Tudo isso Vai interferir Mas na prática Você está vendo Aqui Placa solar 40 volts 2 amperes PV Corrente da placa Corrente para o banco Sempre menor Do que a corrente Que entra pelas placas Regula a tensão E limita A corrente máxima Da placa Como eu já tinha Explicado no canal E mostrando aqui Na prática Tanto faz O bom PWM Como a bomba Do azulzinho A perda É sempre Igual Com destaque Para o bom software De gerenciamento Que ainda vai conseguir Manter sua bateria Pelo menos Carregando Durante um tempo Esse aqui não Atinge a tensão Cai Atinge a tensão Cai Matador De bateria Estraga Off grid Quem usar isso aqui Me desculpe Jogue no lixo Serve aí para Ligar a lâmpada Ou para medir a tensão Só Essa bomba aqui De 40 amperes Ele até regula Durante algum tempinho Não vale nada É isso aí pessoal Off grid Não presta Por muitos Muitos detalhes Que o pessoal Passa por cima E ainda teima Para fechar Nossa teste Com chave de ouro Vamos agora Colocar um MPPT Aqui Vamos lá Vamos aqui Na tensão Das placas A placa Entrando 42 volts 1,5 amperes De placa Enviando 2 Ao banco De baterias Sempre Convertendo aí O resto De tensão Em corrente Puxando 1,4 amperes Das placas PV Mandando 2 amperes Sempre Mandando mais corrente Do que Entra Placa Olha aí O banco de baterias 28 volts Mandando 2 amperes Para o banco de bateria Enquanto nas placas Estava puxando 1,4 1,4 Mandando quase 2 O MPPT O MPPT Converta aí O excedente De tensão Em corrente Sempre pegando Mais corrente Vamos tentar Aqui botar Uma carga Para ver ele Trabalhando melhor Pronto Vejam Painel O fotovoltaico Essa é a prática De como o MPPT Melhora Seu off grid Aproveitando aí O máximo De suas placas Solares Madeira I I Obrigado.